E Santana, Santana nós fazemos cirurgia de catarata no serviço público. E nós temos aqui um excelente centro cirúrgico, um doceano de cirurgia, que funciona aqui muito bem. E eu quero dar aqui um dado a vocês, eu posso sempre dar para se acompanhar. O Massapé aqui vizinho, nosso vizinho e município, tem um hospital, tem um hospital igual a esse. Igual o Marco também tem um hospital igual a esse. E o centro cirúrgico, eu vou dizer do Massapé, o centro cirúrgico do Massapé nunca fez uma cirurgia. Eles sempre fizeram a cirurgia lá. E aqui, e aqui nós fazemos a cirurgia, só nesse serviço geral, nós fazemos. E isso foi conquistado na época do prefeito Antônio. E o que é a cirurgia, só nesse serviço geral, o senhor quer mais saber disso, aqui nesse município. Coisa, coisa que só o município faz, coisa que só o Sobral faz, que o Capipoca faz, que fortalece. O município do Porto de Santana, quem não faz, eu não conheço a nenhum. Só que a história que eu conheço, é o município que dá três centenas, não faz cirurgia na nossa região geral. O impúntio que é muito grande, não faz. E a nossa Santana, é um município pequeno, é um município pobre, vai ser um município de grandes pessoas, de grandes cidadãos. E eu, eu, Eru Alba, vou alquilhar como é conhecido. E eu, eu, Alba, vou alquilhar como é conhecido. E melhorar cada vez mais. A nossa questão é essa.